Hoje eu vou te falar um pouquinho a respeito dos livros que estão nessa prateleira livros de escritores gaúchos, literatura aqui do Rio Grande do Sul Claro que aqui não estão todos os livros que eu tenho de escritores do meu estado mas em outra prateleira, em outro espaço que eu tenho por aqui conforme eu for fazendo esse giro, neste processo que eu tenho de mostrar cada um dos livros que eu tenho na minha estante eu vou trazer mais literatura gaúcha Então hoje eu vou começar te falando um pouquinho a respeito destes autores aqui, destas obras aqui e quando tiver alguma dessas obras que tenha resenha no canal do Sujeito Literário eu vou te indicar e vou deixar o link também na descrição para que vocês possam acompanhar Marrom Amarelo de Paulo Scott é um livro que eu já tenho resenhado aqui no canal te indico que faça o acompanhamento desta resenha possivelmente também a leitura, se te interessares ele narra a história de dois irmãos, Federico e Lourenço, que são muito diferentes Federico, um ano mais velho, é grande, calado e carrega uma raiva latente Lourenço é bonito, joga basquete e é muito gente boa na palavra dos conhecidos do bairro que é um bairro pobre, onde eles cresceram e se criaram Federico é pardo, claro, de cabelo lambido e Lourenço é negro retinto Filhos de pai de pele retinta célebre diretor-geral do Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul eles crescem sob a pressão da discriminação racial Lourenço tenta se enfrentá-la com naturalidade já Federico se torna um incansável ativista das questões raciais dá uma acompanhada na resenha aí que tem no canal e vê se te interessa por fazeres a leitura desta obra que saiu pela Alfaguara que é um selo da editora Companhia das Letras O livro Habitante Real, também de Paulo Scott saiu pela Alfaguara, selo da Companhia das Letras recebeu o prêmio Machado de Assis de Melhor Romance e narra aqui em uma Porto Alegre em 1989 depois de ter vivido a euforia e as promessas da abertura política no Brasil Paulo se vê desiludido com os rumos que seu partido tomou apesar de jovem, já sofre de uma gastrite crônica não consegue manter relacionamentos estáveis e seu trabalho no escritório de advocacia o oprime ao voltar de um encontro político clandestino no interior do estado um tanto, Paulo cruza com uma figura à beira da estrada que imediatamente chama sua atenção uma indiazinha com jornais e revistas apertados contra o peito parada debaixo de uma forte chuva como se esperasse por algo ao lhe dar carona sua vida ganha contornos inesperados que poderão levá-lo à redenção ou à loucura com um estilo sólido, singular Habitante Real é um marco na obra de Paulo Scott que proporciona um retrato atordoante da geração que vem ocupando o poder no país um livro sem paralelos no panorama atual da literatura brasileira No livro Satolep e Vitor Ramil nós temos um palíndromo a palavra Pelotas está escrita ao contrário e é, então, uma cidade fictícia criada pelo cantor, compositor e escritor Vitor Ramil Esse é um livro que foi publicado em 2008 e vai nos falar da jornada de Céu O leitor se insere na história e vai acompanhando o personagem principal na cidade envolvida por um nevoeiro bastante característica da temperatura, do clima da cidade de Pelotas Céu Bor vai se deparar com personagens reais da história da nossa cidade, aqui do Rio Grande do Sul da cidade de Pelotas, como o grande escritor João Simões Lopes Neto e o próprio poeta Lobo da Costa e o cineasta Francisco Santos O Vitor Ramil é muito conhecido pelas composições e músicas em todo o país que vão abordar principalmente o regionalismo de uma forma bastante criativa e inovadora e esse nome, Satolep, trata-se de uma expressão que é o recorrente na obra do artista e vai aparecer em seu livro, também numa canção e num álbum Então, esta é uma obra que vai ter uma narrativa onde nós temos esse fotógrafo, Selbor que no dia do seu aniversário de 30 anos ele vai sentindo a necessidade de retornar à sua cidade natal que seria, no caso, a Satolep Pelotas, ao contrário, depois de anos afastados dessa cidade e ele está tentando aí completar o grande círculo da sua vida No livro Os Supridores, de José Faleiro que tem resenha aqui no canal do Sujeito Literário eu te deixo o link na descrição para acompanhares a gente acompanha a jornada de Pedro e Marques que trabalham em um supermercado eles ficam cansados de ganhar muito pouco com o trabalho e vão criar um plano, digamos assim de vender maconha de qualidade para tentar ganhar muito dinheiro o plano dá certo mas será que eles vão ser capazes de vender um bocado dessa droga e ainda assim saírem ilesos? Este é um romance sobre a busca por melhores condições de vida e também uma sátira social além de um retrato cativante de personagens sobre os quais prestamos pouca atenção nas cidades um triunfo da novíssima literatura brasileira do grande escritor José Faleiro escritor nacional contemporâneo gaúcho e que eu te convido para que acompanhes a resenha aqui no canal do Sujeito Literário o avesso da pele de Jefferson Tenório que saiu pela editora Companhia das Letras e já deu bastante o que falar principalmente os últimos acontecimentos a gente já comentou no canal vocês vêm acompanhando com toda certeza este é um livro que narra a história de Pedro que após a morte do pai que foi assassinado uma desastrosa abordagem policial ele vai sair em busca de resgatar o passado da família refazendo os caminhos paternos então a gente tem aqui uma narrativa que é bastante sensível por vezes ela é bastante visceral também e vai trazendo à tona um país que é marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido em um denso relato sobre as relações entre pais e filhos um livro que já foi resenhado aqui no canal do Sujeito Literário já comentei bastante também no Instagram sobretudo em relação à censura que a obra sofreu nos últimos tempos e eu te convido muito caso não tenhas feito essa leitura para que faças a leitura e também para que acompanhes a resenha aqui no canal do Sujeito Literário Outra obra que tenho do escritor Jefferson Tenório é o Beijo na Parede este eu ainda não li através de um relato delicado e dilacerante João, de apenas 11 anos descreve as dores e desamparos de um cotidiano marcado por uma sucessão de abandonos esse jovem narrador apresenta liricamente e cruelmente um rol de personagens que permaneceram fora da festa da vida pois são seres refugio normalmente invisíveis devido às táticas de amnésia social que permeiam o nosso analfabetismo afetivo contemporâneo alijado de um script de felicidade o menino vai à luta nas suas diversas estratégias de sobrevivência diante de uma sombria orquestração de sabores e humilhações mas é justamente no interior de tanto sofrimento que João busca uma aprendizagem pela pedra ou melhor, uma educação pelo Beijo na Parede depara-se com a inexorável concretude de um muro frio e ao fazer isso temos um ato de resistência e coragem para seguir em frente mesmo que o choque iminente possa causar consequências devastadoras então aqui a apresentação dessa obra do Jefferson Tenório escritor bastante conhecido e já reconhecido não só no Rio Grande do Sul mas nacionalmente uma nova obra uma nova oportunidade de conhecer aquilo que ele tem escrito já que tem escrito livros tão interessantes importantes para a literatura nacional o livro Tribunal da Quinta-feira de Michel Laube também publicado pela Companhia das Letras nos traz a história de um publicitário que conta segredos por e-mail ao seu melhor amigo os textos falam de sexo e amor casamento e traição usando termos e piadas ofensivas que ajudam a reconstituir uma longa crise pessoal quando a ex-mulher do protagonista copia as mensagens e as manda para meia dúzia de destinatários tem início o escândalo que está no centro deste romance explosivo o fio condutor da trama que une o destino dos personagens diante de um tribunal inusitado são os reflexos tardios e ainda hoje incômodos da epidemia da AIDS mas não estamos diante de uma mera história da doença transposta dos anos 80 quando causou um genocídio para os tempos atuais em que virou uma condição crônica controlada por medicamentos a antiga abre aspas peste gay fecha aspas segue como um motor simbólico de implicações culturais e morais e continua assunto tabu no humor de uma época de ideias políticas radicalizadas então aqui nós temos um autor com pleno domínio sobre sua linguagem e sobre os temas que ele aborda Michel Laube percorrendo com coragem os delicados caminhos de um tribunal de quinta-feira ou melhor o tribunal da quinta-feira livro que saiu pela editora Companhia das Letras o livro Solução de Dois Estados também de Michel Laube e também publicado pela editora Companhia das Letras nos fala de uma cineasta alemã marcada por um trauma que prepara um documentário sobre a violência brasileira os principais entrevistados são dois irmãos Raquel que é uma artista de 130 quilos cujo trabalho se baseia em episódios que a levam a detestar o próprio corpo e Alexandre um empresário que atua no ramo fitness na periferia de São Paulo ambos foram escolhidos por causa da repercussão mundial de uma agressão que Raquel sofreu no início de 2018 durante um debate sobre a arte e a política num hotel da capital paulista diante das câmeras os segredos dessa história íntima que envolve bullying na adolescência e uma disputa por herança e diferentes visões sobre temas como sexo, religião e responsabilidade individual são pontuados por flashes da história recente do país do plano Collor que iniciou a ruína da família dos protagonistas às vésperas de uma eleição que mobilizou o ódio de uma sociedade profundamente dividida Uma tristeza infinita de Antônio Chachaneschi publicado pela Companhia das Letras vai falar a história de um período após o fim da Segunda Guerra Mundial onde um jovem psiquiatra francês é convidado a trabalhar no isolado do hospital suíço mudando drasticamente de vida entretanto nem assim ele consegue fazer as pazes com os próprios fantasmas por meio das conversas com os pacientes o médico começa a explorar as fronteiras da loucura e também os seus próprios limites em uma narrativa introspectiva e brutal Antônio Chachaneschi nos faz encarar os traumas do passado assim como o atávico medo do futuro barba barba ensopada de sangue de Daniel Galera também publicado pela Companhia das Letras vai nos contar uma história onde vítima de uma condição neurológica que lhe causa dificuldades peculiares um professor de educação física apaixonado por natação se muda para uma cidadezinha pacata no litoral de Santa Catarina ele está em busca de recolhimento e solidão para elaborar a morte do pai e se afastar de um momento familiar conturbado mas também quer compreender o que está por trás do mistério da morte do avô um homem rude conhecido como Galdério que teria sido assassinado naquela cidade algumas décadas antes imerso no cotidiano vagaroso do balneário fora de temporada contando apenas com a companhia da cadela do falecido pai e com a amizade do mais improvável dos budistas o protagonista começa a revirar o passado e a construir o presente em meio a romances abruptos e viagens ocasionais acaba descobrindo bem mais do que imaginava não apenas sobre o avô mas sobre si mesmo e viagens Transcrição e Legendas Pedro Negri